Às vezes, a gente não mensura que... Nossa, mensura ficou uma palavra chique, né? Às vezes a gente não para para pensar que o nosso estudo musical tem que ser um misto de diversão com desafio. Porque, às vezes, a gente só quer coisas que são legais e que a gente gosta e que nos divirtam. Só que estudar sempre coisas legais e que a gente gosta e que seja prazeroso faz a gente ficar sempre no mesmo nível musical. Não faz a gente avançar. Então, a gente tem que sair da zona de conforto, tem que tocar coisas que nos desafiam, tem que passar por coisas chatas, coisas mais difíceis de dominar. Porque, senão, a gente não sobe na nossa espiral ali de evolução técnico-instrumental nem musical. A gente não vai subir, entendeu? A gente fica estacionada na mesma. Mas, nem por isso o nosso estudo precisa ser chato, nem por isso a gente precisa perder o gosto pela prática. Nós precisamos gostar, nos sentir felizes, nos sentimos gratos porque a gente está ali naquele momento de prato que a gente está subindo. Mas, se você sente que está ficando muito desmotivado, muito chateado, talvez seja porque não está tendo um equilíbrio entre essas coisas no seu repertório de estudo. Talvez está muito desafio e pouco prazer. Então, pouco repertório que te dá mais alegria de tocar o que você já sabe, sabe? Repertório do mesmo, do seu nível mesmo. Então, você precisa conversar com o seu professor. Vê com ele a possibilidade de, de repente, trocar as músicas. Às vezes, a gente chega num momento que a música é tão desafiadora que a gente entra num efeito estafa. O que é o efeito estafa? Você estaciona. Por mais que você se dedique numa música, não sai do lugar. E você vai lembrar do que eu estou falando. Acontece isso. O efeito estafa acontece. É um pouco emocional isso. Porque não tem justificativa. Simplesmente trava. Você não vai nem pra frente, nem pra trás. E a gente estuda, tenta tocar e não vai. Então, quando entra nesse efeito estafa, sabe? É melhor parar com aquela música. É melhor pegar outro repertório, outro estudo, que seja do mesmo nível. Que vai promover com que você tenha a oportunidade de crescer também. Nas questões que aquele repertório estava te desafiando pra crescer. Mas você sai dessa estafa, né? Você renova a mente e começa com algo novo. Então, conversa com o seu professor pra reavaliar esse repertório. E até a estratégia de estudo que você está usando pra desenvolver, pra aprender aquele repertório. Isso é muito importante. E talvez tenha uma outra coisa que está acontecendo também. Talvez, quando você se sente muito desmotivado, muito desanimado, pode ser que você está dando um zoom, assim, muito grande nos seus problemas musicais. Porque, geralmente, pessoas perfeccionistas fazem isso, sabe? Vai ali e vê um problema e dá aquele zoom. Amplifica aquele problema e parece que aquele problema realmente é um problemaço, assim, sabe? Ah, eu não consigo tocar oitavas no meu instrumento. Nossa, eu sou muito ruim. E aí começa a se auto-denegrir, sabe? Porque está com muito... Está enxergando com muita ênfase aquele problema que não é um problema, assim, tão grande. É um problema, mas não é tão grande. Então, sabe? Na hora que você estiver entrando nessa piração, se afaste mais do seu problema. Vai assistir mais recitais, vai assistir mais shows, assiste mais performances ao vivo. Procura outros músicos tocando aquela música. Procura até outras músicas daquele mesmo gênero, daquele mesmo compositor. Redescobre o prazer de ouvir música, de apreciar, de contemplar a música. Sai daquela coisa bitolada. Descobre outros repertórios que você gostaria de começar a praticar. Se necessário, tira umas esferas do seu instrumento. Se você está sentindo que você ficou realmente muito estafado, tira umas esferas do seu instrumento. Fica uns dias sem tocar para você ter saudade de se aproximar dele. Para você querer realmente se entregar para o estudo e equilibrar esse estudo entre o que é legal, né? O que eu já gosto, o que eu consigo fazer, com coisas desafiadoras. Porque a gente tem que ter paixão envolvida nisso. A gente tem que sentir saudade, tem que sentir prazer do nosso instrumento. E se você tinha isso e perdeu, é porque a estafa ficou demais. É porque você amplificou demais um problema que não é tanto problema assim. Então, se afasta. Sai do papel ali do performer. Começa a ser um apreciador, um amante da música. Curte a música mais de longe. Aprecia. Estuda outros assuntos correlacionados com a música. Aumenta a tua cultura musical. Mantenha o seu vínculo com a música de outra forma, no teu ambiente musical. E depois, você retorna ali. E aí, isso vai trazer para você alguns pontos de reflexão nesse processo. Por exemplo, qual a importância daquele aprendizado para mim? Por que eu quero aprender aquele instrumento? Qual o significado disso na minha vida? O que isso me traz? Mas, quando você se afasta um pouco do problema em si e começa a se reconectar com o prazer que você tem pela música e você reflete sobre isso, você começa a mudar comportamentos emocionais, inclusive, que na verdade estão assim te derrotizando no teu aprendizado musical. E que não dizem tanto da realidade, mas dizem de como você se enxerga, como você está nesse momento, nessa situação, tá bom? Tem que haver um equilíbrio entre prazer, diversão e desafio. Tem que haver sim, mas se você pendeu demais para o desafio, você vai ter que parar e cuidar desse momento de estafa que está. E às vezes você precisa se afastar um pouco para sentir o prazer de novo da reconexão, daquilo que você queria, do que significa esse aprendizado para você, o que a música traz para você, o que ela te oportuniza. Então, você recomeça com mais equilíbrio de repertório, conversando mais com o seu professor e aprendendo que na música a gente vai sempre ter um recomeço diário. Todo dia é um recomeço da forma de estudar, é um recomeço de desenvolvimento de habilidades, porque a gente recomeça e vai subindo numa espiral. Recomeça e vai subindo. É assim.